A gente abre a edição de hoje mais uma vez falando do mosquito Aedes aegypti que está preocupando toda a região. Em Presidente Prudente, a vigilância epidemiológica está em alerta. A cidade está com mais de 80 casos de dengue. O número pode parecer pequeno se comparado a outros locais como Rio Preto e Andradina. O problema é que Prudente recebe moradores de várias cidades do oeste paulista, ou seja, a circulação do vírus é ainda maior. A visita dos agentes nos bairros é sistemática e faz parte de um extenso trabalho para evitar uma nova epidemia de dengue. Como mais casos começaram a aparecer, é preciso eliminar também o mosquito Aedes aegypti na fase adulta. Por isso, dessa nebulização feita em sete quarteirões do Jardim Santana, zona leste de Presidente Prudente. É uma coisa que vale a pena, estou tendo bastante casos de dengue e tal, então é bom prevenir. Veneno que coloca os moradores para fora das casas, num sinal de que é preciso cuidado. No bairro, há registro de contaminação. A dona Odete já teve dengue, morre de medo de ser alvo do mosquito de novo. Eu não sabia nem onde que doía mais, foi muito mal. Na verdade, eu acho que a gente cuida, acho que todo mundo tem que cuidar do seu quintal, porque não é fácil. Só quem pegou para saber. Essa ação tem se espalhado por toda a cidade, mas é aqui na zona leste, onde segundo a vigilância epidemiológica, a situação é bem mais crítica. Esse é um reforço, no sentido de evitar novos casos e alertar sobre a importância da prevenção. Até o momento, há 84 pessoas com dengue em Presidente Prudente, número abaixo do registrado em cidades menores pelo Oeste Paulista, como o Presidente Epitácio, com 102 casos, o Presidente Wenceslau, com 110 e o Panorama, que já vive uma epidemia, com 155 casos. Mas isso não significa que se possa relaxar. Correndo contra o tempo, as autoridades ainda temem a reintrodução do vírus tipo 2 no Estado. O que acontece? Nós tivemos essa reintrodução do tipo 2, que está acontecendo aqui nas cidades vizinhas. Aí sim, teremos o maior número de casos, com um quadro mais grave. Só que nós precisamos passar por isso? Não. Então, basta uma simples ação. Você virar esses recipientes que estão com água, está chovendo bastante, esse calor intenso. Então, tudo isso favorece ainda mais a proliferação do mosquito. Mas qualquer um pega, ninguém está livre disso, né? O problema é combater o mosquito.